Seja bem-vindo para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos demonstrar como fazer uma textbox piscar, fazer ela ficar com um alerto. Primeiramente vocês vão precisar de três textboxes, então aqui eu tenho a textbox 1, textbox 2 e textbox 3. Posteriormente vocês mudem a cor da textbox 2 e peguem a textbox 3 e coloquem sobre a textbox 2. Nesse botão de comando eu coloquei aqui porque os códigos nós vamos inserir no evento exito da textbox 3. Aqui ainda na textbox 2 nós temos que fazer aqui uma pequena alteração. Vocês vão vir aqui, então vamos vir aqui em backcaller, vamos alterar a cor, vamos vir aqui na propriedade visível e vamos mudar aqui para falsa. Nós vamos precisar fazer essas alterações na textbox 2. Lembrando que se você não tiver a aba propriedade está aberta, botão direito propriedade, ela vai aparecer aí. Feito esses dois ajustes da cor e daqui da propriedade visível, vocês vão pegar a textbox 3 e vão colocar sobre a textbox 2. Vamos dar um duplo clique sobre o user form. Também esses códigos nós recebemos de um inscrito do canal aí, então estamos gravando aí. Se for útil para mais alguém aí, a nossa comunidade vai estar disponível aí também nos vídeos do canal. Então aqui vamos começar escrevendo uma option explicit. e aqui nós vamos declarar uma função. private, declare, ptr, safe, function, get, check, count, liber, abre aspas, kernel 32, fecho aspas, abre o parênteses, fecha o parênteses, as long. O que é esse kernel 32? Isso aqui é uma DLL. E esse aqui vai ser o que nós vamos utilizar na contagem para fazer a textbox piscar. Vamos ver o que significa essa palavra aqui. Vou deixar aqui no Google aberto aqui para pesquisar. Vamos deixar só o get. Get é obter. Agora vamos deixar o count. Então obter contagem. Isso quer dizer essa palavrinha aqui em inglês. Agora vocês vão precisar verificar se o computador de vocês tem essa DLL aqui. Vocês vão copiar isso aqui. Vão ir aqui no botão iniciar, no Windows. Vão escrever aqui executar. Aqui vocês vão escrever regedit. E vão dar ok. Provavelmente aqui não vai aparecer no vídeo. Mas na caixa de diálogo que aparecer aí, vocês cliquem em sim. Vai abrir o editor do registro. Vai aqui em editar, localizar. E colem aqui, aquela DLL lá que é no 32. E localizar. Vai demorar um pouquinho. Se o computador de vocês tiver essa DLL. Sabendo que é um computador de 32 bits. Então nos 64 bits provavelmente esses códigos não irão funcionar. E o computador vai localizar onde que está essa DLL dentro do nosso computador. Sabendo que demora um pouquinho aí para localizar. Mas ele localiza. Já localizou. Perceba que está dentro aqui dessa pasta. E essa aqui é a DLL. Então se vocês não localizar o computador de vocês não tem. Então os códigos não vão funcionar. Se vocês não tiverem. Tem a opção, se o computador for de 32 bits. Tentar baixar essa DLL e instalar no computador. Então perceba que aqui aparece a extensão DLL. Localizado o arquivo. Vocês já sabem que tem este arquivo no computador. Agora vamos trabalhar na execução dos códigos na textbox. Então vem aqui. Duplo clique sobre a textbox 3. No evento change vocês vão escrever que a textbox 2. Que nós deixamos oculta lá. Vai ser igual a textbox 3. E agora vocês vão escolher aqui também o evento exit. Onde nós vamos escrever aqui a seguinte condição. If textbox 3. Maior que textbox 1. Then. Então aqui é uma condição que eu coloquei. Aí vai depender aí qual condição vocês desejam colocar aí. Para vocês estarem trabalhando. Agora nós vamos criar aqui algumas variáveis. DIN. ALERTA. AS LOM. E DIN. E AS INTER. E aqui vamos escrever. FOR. I igual. Para igual não é menos. 1. To. Vamos botar aqui 50. 1 para 50. E alerta. Vai ser igual. A esse nomezinho aqui que nós escrevemos aqui em cima dessa função. É igual a obter contagem. Lembro que era a tradução que nós vimos lá no Google. E aqui nós vamos escrever agora. Vou tirando os códigos que nós já escrevemos para facilitar. Aqui vocês podem trabalhar com a condição que vocês desejam. Eu coloquei no caso que eu quero que a textbox fique em alerta. Se o valor da textbox 3 for maior do que o valor da textbox 1. Aí vocês podem trabalhar com a condição que vocês desejam. Agora if textbox 3 ponto visível igual a true. Then. Então se a textbox 3 estiver visível. Vai pegar a textbox 3 e vai esconder. Para mostrar a textbox 2. 3 ponto visível igual a falso. Por isso que nós colocamos duas textbox lá. E colocamos aqui nesse código aqui. Que a textbox 2 vai ser igual a textbox 3. Tinha faltado eu colocar aqui a textbox 3. Então já vai estar. A textbox 2 vai estar com o valor da textbox 3. No momento que eu esconder a textbox 3. A textbox 2 precisa ficar visível. Então vou escrever aqui. Textbox 2 ponto visível igual a true. Else. Senão. Vamos ver aqui. Senão. A textbox 3 ponto visível igual a true. Textbox 3 ponto visível igual a true. Então se a textbox 3 estiver escondida. Pula para cá. E torna ela visível. Se ela estiver visível. Esconde ela aqui nessa linha de código. E aqui agora end if. Ok. Vamos prosseguindo. Temos quadro lá. Agora vocês vão escrever aqui do. Tem que ser junto isso aqui. Events. Do events. Ou seja, fazer evento. Fazer evento. Do, se não me engano, em inglês é fazer. E events deve ser evento. Então fazer evento. Do. Wiley. Então faça enquanto. Vou pra falar aí. Aqui não saiu o do nessa história. Faça enquanto. Vamos pegar aquela palavrinha ali da função. Faça enquanto obter contagem. Menos alerta. Nós escrevemos a condição ali em cima. Menor. 400. Deixa eu botar aqui. Eu vou ter aí 200. Aqui é a velocidade com que vai ser. Executado. Então aqui é só. Pra nós ter. A velocidade. Já vamos mostrar como isso vai funcionar na prática. Loop. E aqui finalizamos o for com o next. E finalizamos o primeiro if lá que nós abrimos aqui. And if. Ok. Então lembrando aqui a velocidade. Vamos executar agora pra nós ver se vai funcionar. Lembrando sempre salvo o projeto de vocês. Então lembrando. Se eu coloquei aqui 1 e colocar aqui. E adicionar aqui na textbox 2 o valor 2. Que é maior que 1. Tem que começar a executar o alerta. Perceba que já está executando a textbox em alerta. Vou parar a execução aqui. Vamos aumentar a velocidade. Lembra que eu falei pra vocês que aqui é a velocidade? Vamos colocar aqui 100. Então 1. 2 é maior que. Perceba que está piscando mais rápido. Vamos colocar ali 50. Alterar pra 50. 1. Executei. Perceba a rapidez agora com o que está executando. Ali é somente. Pra controlar a velocidade. Vamos deixar aqui. Em 200. Não sei o que é esse 200. Se é 200 por minuto. Acredito que não. Quanto mais nós reduzimos aqui. Mais rápido fica. Se não. Quanto mais nós aumentasse. Mas teria que ficar mais rápido.